A absolvição de um homem acusado de estupro no Peru tem gerado revolta no país por causa dos argumentos utilizados pela corte para inocentar o réu. O relato da denúncia indica que a jovem de 20 anos teria se encontrado com um rapaz de 22 para tomar alguns drinks com ele. Por volta das 11 horas da noite, ela teria resolvido voltar para sua casa. O homem não teria aceitado o fim do encontro, então forçado relações sexuais. Segundo os autos do processo, o fato de a vítima estar usando calcinha vermelha no encontro significaria a intenção de seduzir e sugeriria intimidade, o que segundo a defesa descartaria a acusação de violência sexual. Além disso, de acordo com o júri, uma mulher que usa roupa íntima dessa cor seria atrevida o suficiente para dizer um não contundente a um agressor. Para a ativista Luiz Mateu, importante voz do movimento feminista no Peru, o caso provoca indignação, já que o processo fere mais uma vez a vítima e se vale de argumentos preconceituosos e machistas para inocentar um homem que comete violência. Além disso, a decisão judicial sugere que por ter bebido voluntariamente e ser maior de idade, a culpa do crime não caberia ao homem, mas à mãe da jovem que não teria cuidado dela. O Ministério da Mulher peruano criticou a decisão.